O que você precisa saber e entender sobre o problema da infertilidade masculina? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado da Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito da infertilidade masculina e o que você pode aprender sobre isso e avaliar que esses problemas possam ou não estar acontecendo com você. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toco de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Esse vídeo vai tentar ajudar a te entender de forma simples como que você pode avaliar, se caso você esteja passando por isso, sobre o problema da infertilidade masculina, entendendo possíveis achados, possíveis históricos passados que você tenha feito anteriormente, para tentar te ajudar a entender a razão dessa sua dificuldade em obter algum filho ou se você está tentando isso há algum tempo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, que a infertilidade masculina, você precisa esperar um tempo para que isso aconteça. Então não dá para caracterizar a infertilidade masculina quando você tenta ter filhos em dois, três meses e não está conseguindo obter esse resultado. Você deve esperar pelo menos um ano de relações sexuais regulares, sendo que a avaliação da esposa precisa ser feita também, a avaliação da parceira. Então há necessidade de descartar o fator feminino numa hora dessas e descartado o fator feminino, parte-se para essa avaliação do homem, que como a gente sabe, está relacionado a quase metade desses problemas de infertilidade do casal. E como que a gente começa esse tipo de avaliação? Como que você pode entender por que está acontecendo esse problema? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é relacionada à sua história, o que você fez ao longo da vida que possa ter resultado nesse problema. Então certos fatores que ataquem ou que interfiram na formação ou do testículo, principalmente, são talvez os fatores mais responsáveis por esse problema de infertilidade masculina. Então o que você precisa saber numa hora dessas? Então a primeira coisa é se você já passou por algum tratamento, quando muito pequenininho, por exemplo, para colocar os testículos no lugar. Então o que a gente chama do tratamento da criptorquidia. Ou seja, os testículos nasceram fora da bolsa escrotal e depois de uma idade você teve que fazer uma cirurgia para colocá-los no lugar correto. A gente sabe que a criptorquidia, que é os testículos ter nascido fora da bolsa escrotal, é um fator de risco independente para você ter esse problema de infertilidade masculina. E principalmente se você realizou num período mais tardio da sua vida. Porque o testículo, a melhor hora de colocá-lo no local é antes de um ano de idade. E se você operou mais tardiamente, você pode ter um risco considerável com esse problema. Então a primeira coisa é verificar a presença de se você, quando era criança, fez essa cirurgia ou não. Se você já realizou uma cirurgia de hernia inguinal, por exemplo. A gente sabe que a hernia inguinal, principalmente se ela foi feita dos dois lados, aquele canalzinho que transporta os espermatozoides, chamado de ducto deferente, ele é mobilizado durante a realização dessa cirurgia para a correção da hernia. E nada impede que ele, pela fibrose, pela reação da cicatrização que acontece depois de uma cirurgia dessas, o teu testículo acabe ficando prejudicado do transporte dos espermatozoides, porque esse caninho ducto deferente pode ter ficado obstruído, impedindo a passagem dos espermatozoides. E por conta disso você não consegue produzir ou não consegue liberar esses espermatozoides. Se você, eventualmente, teve alguma doença sexualmente transmissível. Então pensa bem, se você, quando era mais jovem, não pegou alguma clamídia, se você não teve uma infecção por gonorreia, principalmente essas doenças que causam essas uretrites, às vezes essas prostatites, ou outra doença sexualmente transmissível que tenha principalmente dado aquele corrimento uretral, pode aquela inflamação toda fazer com que aqueles caninhos que transposam os espermatozoides eles fiquem trancados e impeçam que os espermatozoides passem para você conseguir ter uma ejaculação com espermatozoides. E esse pode ser o teu fator de risco. Ambientes que você tenha trabalhado no passado, principalmente, então que envolvam agentes citotóxicos que causem mal para as células do testículo. Então, por exemplo, se você trabalhou numa fábrica de baterias que tem metais pesados, se você trabalhou num posto de combustível, tudo isso pode afetar a tua fertilidade. Se você trabalhou muito tempo sentado, às vezes no caminhão, temperaturas altas, a gente sabe que isso pode influenciar também. Se você trabalhou numa siderurgia, aquelas altas temperaturas do meio ambiente, elas influenciam a formação dos espermatozoides, porque o testículo precisa de uma temperatura mais baixa do teu corpo para conseguir produzir espermatozoides. Então, essa questão desse envolvimento ambiental faz com que você tenha, às vezes, essa dificuldade de ter filhos. Se você já realizou algum tratamento para algum tipo de câncer, já teve um câncer de testículo quando era pequeno, se você realizou alguma radioterapia para um linfoma ou qualquer outro tipo de câncer, também pode ter influenciado a tua produção de espermatozoides. Mas, principalmente, se você fez alguma quimioterapia, porque alguns remédios para matar o câncer, eles podem também matar as células do testículo e fazer com que você fique infértil numa hora dessas. Então, a gente chama de agentes citotóxicos. E outra coisa que a gente sempre tem que questionar é se você está bebendo muito, se você está fumando, mas principalmente relacionados ao consumo de drogas no passado, cocaína, maconha, porque essas drogas, elas desestabilizam a formação dos espermatozoides, porque elas fragmentam o DNA dessa célula, que é responsável pela que contém a informação genética do espermatozoide. E essa fragmentação faz com que esses espermatozoides fiquem fracos e o seu testículo não produza a quantidade suficiente deles. Ter histórico de ter fumado muito, de ter usado drogas e estar bebendo demais é, sim, um fator de risco para você apresentar esse tipo de problema. Então, passado o histórico, a gente vê a questão do exame físico, como a gente avalia essa parte da tua constituição corporal, principalmente relacionada aos testículos. Então, você tem que realizar uma inspeção do corpo inteiro para ver, por exemplo, se você não tem as mamas crescidas. Mamas crescidas podem indicar o quê? Que você tem um problema hormonal, está secretando um hormônio específico que faz crescer as mamas, que é a prolactina. Isso é um problema que impede que os outros hormônios sejam sintetizados pelo teu corpo. Então, essa é uma coisa. Às vezes, essas mamas crescidas indicam que você está usando anabolizantes e também é um problema que faz com que você impeça dos teus testículos de produzir espermatozoides. E você ainda avalia a questão da tua constituição corporal. Muitas vezes, você é um homem alto, você é um homem que tem os braços longos, tem, às vezes, a cintura pélvica maior, que essa cintura aqui escapular, que é na região dos ombros, pode indicar que você, às vezes, tenha uma síndrome cromossômica, que é uma síndrome conhecida como Klingfelter. Essa inspeção do corpo, essa inspeção das mamas, ajuda demais nessa hora e nos dá uma ideia do que pode estar acontecendo. Outra coisa, depois que a gente passa, para ver a questão dos testículos. Então, os testículos bons que produzem batendo espermatozoides, eles costumam ter um tamanho grande e eles têm uma consistência firme quando você palpa. Se você, por exemplo, tem testículos pequenos de uma consistência amolecida, dificilmente você vai produzir espermatozoides de uma quantidade suficiente. Se você, por exemplo, não tem a presença daqueles caninhos, chamados de ductos deferentes, que transportam os espermatozoides do local dos testículos até o local que você ejacula, também você não vai conseguir, mesmo que você tenha espermatozoides no testículo, transportá-los para o momento da ejaculação. E outra coisa que você, às vezes, pode avaliar, de frente para o espelho, é se tem aquelas veias dilatadas na região do testículo, que a gente chama de varicocele. E a varicocele também é um fator de risco para a presença de infertilidade masculina. Então, você junta todas essas informações, você entende que esse, eventualmente, possa ser o problema e parte para uma avaliação médica. Então, o que a avaliação médica vai consistir? Então, primeiramente, vai se realizar um espermograma, que você vai ejacular num potinho e vai verificar a contagem desses espermatozoides, para avaliar se é uma contagem normal, se é uma contagem baixa, ou até mesmo se não tem espermatozoides ali naquele espermograma. E isso vai nos ajudar a definir a melhor alternativa de tratamento, se você pode tomar algum remédio, se você tem que ir lá direto e fazer uma pulsão no testículo para pegar alguns espermatozoides para a fertilização in vitro. Mas essa é uma coisa mais técnica, é uma coisa que quem vai decidir é o médico que está fazendo esse teu acompanhamento. E outra coisa que ajuda muito é a avaliação hormonal, por exemplo. Então, se você tem níveis insuficientes de testosterona, mas, principalmente, se você tem um FSH alto, que é o hormônio folículo estimulante, que estimula as células do testículo a produzirem espermatozoides, talvez você tenha uma deficiência do funcionamento do testículo e você tenha que aumentar a produção desse FSH pela hipófise. Então, o testículo não funciona. O teu corpo interpreta que é uma produção insuficiente, ele joga mais FSH no teu sangue para tentar estimular o testículo a produzir mais espermatozoides. E como a fábrica desse testículo é defeituosa, mesmo que ele force a produzir mais espermatozoides, isso não vai acontecer. Então, níveis de FSH alterado ajudam também a nós definirmos esse problema. E os demais testes, que são os testes de fragmentação do DNA, microdeleção do cromossoma Y, são testes mais específicos para determinados tipos de contagens baixas e espermatozoides, mas que geralmente são feitos por quem realmente lida com essa parte mais de infertilidade. Então, de qualquer forma, gente, é importante vocês terem essa ideia, essa clareza de que esses problemas, às vezes extremamente simples e às vezes de fácil identificação, podem ser os responsáveis pelo teu problema de infertilidade conjugal. Quando você for avaliar, lembra de todos esses detalhes, às vezes fala, às vezes o médico vai passar batido algum desses fatores, e é importante que você comente se você está passando ou não por algum desses problemas. Então, a avaliação geralmente é sempre feita através da história clínica, e o exame físico já consegue nos dar informações valiosas de qual que é o problema que está fazendo com que você tenha esse problema de infertilidade masculina. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curta e compartilhe esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.